Se tem um dos problemas eu sei, eu tenho medo no coração Onde é o lado vendo você vazar, bato na porta, podemos recomeçar Se tem um dos problemas eu sei, eu tenho medo no coração Onde é o lado vendo você vazar, bato na porta, podemos recomeçar Recomeço não tem preço mas é bom continuar, sacode a poeira é hora de lutar Desistir na vitória uma hora vai chegar, ter fé em Deus pra continuar Ser forte na batalha, enfrentar os inimigos que luta pra ver você pra baixo do amigo Renda sua cabeça e siga em frente, não olhe para trás, só olhe para frente Veja lá na frente a sua vitória meu querido, mas não vai ser fácil no caminho muito espinho Vai dar de cara com Judas e Caim, peça para Deus pra te proteger aqui Se tem um dos problemas eu sei, eu tenho medo no coração Onde é o lado vendo você vazar, bato na porta, podemos recomeçar Se tem um dos problemas eu sei, eu tenho medo no coração Onde é o lado vendo você vazar, bato na porta, podemos recomeçar Humilhado, xingado, porém não derrotado Achava que está só, Deus estava ao lado Dando forças pra recomeçar A minha nova trilha, mas já sabia que não seria fácil Não posso desistir, ser mais um fracasso Ser mais um disco esquecido na estante Não ser legado por ninguém, menos importante Pesadelo ou pistante Pesadelo ou pistante Ainda errou? Nunca desista dos seus sonhos, morou, mano? Nunca Não esquece o que os outros vão falar O importante, irmão, é você recomeçar WK, teu no ar Ainda é você acorrente Ainda é você que arrumou Begando Você já quer